A volta do vinil já não é mais modinha. É um fato. Nos Estados Unidos, o mercado de LPs já movimenta 400 milhões de dólares por ano. É o dobro do serviço de música online. Cada vez mais gente está pensando em comprar um tocadismo. Mas qual deles é a melhor opção e o que dá para esperar de cada um? Para descobrir, nós testamos sim. Nós avaliamos a qualidade do prato, do braço e da cápsula. A peça que de fato produz o som. Depois, comparamos o formato das agulhas. As elípticas são melhores, captam mais detalhes das músicas. E usando uma balança especial, medimos a pressão que cada agulha faz sobre os discos. O ideal é que seja a menor possível, para reduzir o desgaste dos seus LPs. Por fim, nós conectamos os tocadiscos a um amplificador, caixas de som e fones de ouvido de alta qualidade. E ouvimos os aparelhos durante um mês inteiro, com LPs de vários gêneros. A Vitrola Ion é bem fácil de instalar, pois já vem ajustada. É só ligar na tomada. Ela tem dois alto-falantes embutidos, mas também pode ser conectada a um aparelho de som, pela entrada auxiliar, que praticamente todo aparelho de som tem. A Vitrola também tem saída USB, para você gravar os seus LPs no computador, se quiser. O prato, o braço e a cápsula são bem modestos, com qualidade de som idem. E a agulha faz muita pressão sobre os discos, o que gera uma certa preocupação quanto ao desgaste deles. O Music Hall é um tocadiscos de verdade, com componentes de precisão e som detalhado e agradável. Ele tem pré-amplificador embutido, ou seja, pode ser conectado a um aparelho de som pela entrada auxiliar. Mas não é só isso. Também dá para desligar o prém e conectar o tocadiscos a um aparelho de som pela entrada fono, o que melhora bem o som. A cápsula é o único porém. A sua agulha é cônica e trabalha com pressão um pouquinho alta. Mas o aparelho é uma boa porta de entrada no mundo do vinil. Se você pegar gosto pela coisa, pode fazer a upgrade da cápsula depois. A CTX Harmony lembra bastante a Vitrola Ion, tanto no funcionamento quanto no som. O braço, a cápsula e a agulha são bem parecidos, inclusive no excesso de pressão que colocam sobre os discos. E os alto-falantes embutidos também são bem limitados. Por outro lado, ela tem saída para fone de ouvido, com qualidade um pouquinho melhor. Permite gravar LPs direto num pendrive, o que é legal. E também toca CD, MP3 e rádio. O Project parece uma escultura. O motor fica separado fora do chassi do tocadiscos, que tem o formato da letra V. Isso diminui as vibrações no aparelho, que também tem braço de fibra de carbono e cápsula com fios de prata. Essa combinação de formatos e materiais exóticos gera um resultado extraordinário. O som é arrebatador, com detalhamento e pureza incríveis. É para quem gosta muito de vinil e pode pagar por isso. O Audio-Técnica é um primo melhorado e um pouco mais caro do Music Hall. O seu acabamento é um pouco melhor, a rotação do prato é um pouco mais estável e a cápsula também é melhor. Com a agulha elíptica, que desgasta menos os discos e revela mais detalhes das músicas. O Audio-Técnica é um ótimo tocadiscos, preciso e robusto, que geralmente pode ser encontrado com desconto no varejo. Somando os prós e contras de cada tocadiscos, o Audio-Técnica é a melhor opção, por três motivos. Primeiro, porque ele é sólido e bem construído, com motor bem estável, prato e braço de ótima qualidade. Segundo, porque já vem de fábrica com uma cápsula bem boa e com agulha elíptica, que desgasta menos os discos. Terceiro, porque tem ótima qualidade de som com um preço razoável. Se fosse com o meu dinheiro, eu compraria esse. Um abraço e até mês que vem.